Fala galera, Chiquinha Bota, notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e vocês estão conosco até então. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor conheça o canal, conhecendo e gostando, se inscreva, vai nos ajudar a crescer. E por favor, não posso esquecer de dizer, clique no sininho, assim você vai ativar a nível de se receber os nossos novos vídeos que são postados na medida do possível. Clique no sininho para receber novas matérias. Uma notícia compartilhada pelo nosso também amigo Tomires, fala amigo, no WhatsApp pelo particular, às 5 horas e 42 minutos da tarde deste domingo, ou seja, ontem, 24 de janeiro de 2021, publicação da revista Exame, revisame.com. Essa sim é uma notícia que precisa ser dada, esse tipo de notícia aqui que tem que ser divulgado aos quatro ventos. É o seguinte, primeiro transplante de córnea artificial do mundo restaura a visão de homem cego. Olha aí que notícia, esse é o lado bom do ser humano, a medicina a favor da vida. O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem na medida do possível mais duas ou três notícias, acho que três notícias, fique na bota. O que vocês acham sobre isso?